Jesus do céu, eles vão acabar com tudo O tempo falou, nós somos a tradição Onde 3, 2, 8 e o asfalto da rua PJ Hack, sacudindo Galerão, galerão, galerão Só pra recordar, nossos gritos de guerra 3, 3, 3, 3, 2, 8, sequestra Olaria, deixa mal Mixagem, 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 mixagem Olaria, Edumão, que debaixo o Irajá Pra acabar o lado alto, deixa a música tocar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 8 Sequestra, Olaria, deixa mal Vila, 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 do João, meia, trita, pega geral 3, 3, 2, 8 Sequestra, Olaria, deixa mal Vila, Vila, do João, meia, trita, pega geral Olaria, Edumão, que debaixo o Irajá Olaria, Edumão, que debaixo o Irajá Pra acabar o lado alto, deixa a música tocar O tempo falou, nós somos a tradição Onde, 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 3, 2, 8 E o assalto da Drummond Solta o outro, alta o Hassan Que agora é a fé Só pra recordar nossos gritos de guerra DRAC, DRAC DJ DJ Mamãe, seu outro, alto o Irajá Olaria, meu irmão Vila, vila do João, vila, vila do João, vila, vila do João, meia, trinta, tem geral Bond 3, 2, 8, Bond 3, 2, 8, Bond 3, 2, 8, do Rio, asfalto da Drummond Bond 3, 2, 8, do Rio, asfalto da Drummond Pump up the party, pump up the party, vão acabar com você O tempo falou, nós somos a tradição Bond 3, 2, 8, do Rio, asfalto da Drummond Solta, louca, alta o Hassan, que agora é a guerra Só pra recordar, nossos gritos de guerra Vila, 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 vila do João, meia, trinta, pega geral Rolaria entre o mão, pra acabar o lado A Deixa a música tocar Vila, vila do João, vila, vila, vila do João, vila, vila do João, meia, trinta, tem geral Bond 3, 2, 8, do Rio, asfalto da Drummond Pump up the party, pump up the party, vão acabar com você Tchau, 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 tchau Obrigado.